Tá passando o programa aqui no National Geographic sobre suspensa, vou filmar aqui pra vocês darem uma olhada. Dá pra ver que isto pode ser muito doloroso, essas agulhas vão prejudicar a pele, vão passar pelo tecido e vai doer, vamos lá, acho que quanto mais afiada a agulha menor é a dor, mas essas agulhas não são nem um pouco finas e não interessa se são afiadas, isso vai doer. Muito bem, chegamos na segunda fase, respira fundo, segura, pode soltar, segura, continua respirando, muito bem. De 0 a 10, qual é o seu nível de dor? Sim. Primeiro, respira bem fundo e devagar. Isso, respira de novo, segura um pouco, solta e fude. Vai. Continua respirando, você sempre é foda, né? Respira bem fundo, tá tudo bem, vamos prender você e ir pro mal. Bela, agora diga, qual o seu nível de dor deste lado? No outro foi 5, e agora como está? Eu não sei, eu acho que não doeu mais que o outro, só demorou mais. Então, acho que é 5 mesmo. Aqui nós podemos ver que houve um aumento no MRGP em relação ao aumento do nível de tensão e também uma alteração nos batimentos cardíacos. E pularam de 80 batimentos por minuto para 120. Segundo teste, suspensão. Tá ótimo, George. Bela, como está seu nível de dor? Tá caindo. Tá caindo? Tá menor que 3? É, acho que 2. Nível é 2. Enquanto eles puxam lentamente as cordas presas nos ganchos, a tensão da pele aumenta. Assim como a dor. Bela, como está se sentindo agora? Minha dor é menor que 2? Não. Ainda não? Aumentou de novo. É. Agora, todo o peso de Bela é suportado pelos ganchos. E então... Vai. Ela é suspensa no ar. Estamos subindo. Respira, respira. Devagar, respira fundo, relaxa. Você conseguiu? Claro? Ótimo. Até agora, os ganchos a estão segurando. Mas em seguida, acontece o inimaginável. O movimento que ela faz coloca uma tensão maior nos pontos de suspensão. Mas mesmo assim, os ganchos não rasgam sua pele. A pele tem uma força tensil fantástica. Quando você vê a pessoa balançando, pendurada apenas nas camadas mais superficiais da pele, percebe que sua força tensil tem que ser incrível. É fantástico que a espécie humana seja capaz de fazer isto. Somos muito mais fortes do que pensamos. Os batimentos cardíacos dela estão voltando ao normal. E olha só a resposta galvânica da pele. Ela está menor do que antes da suspensão. O monitoramento da resistência galvânica da pele, ou MRGP, que usa a condutividade da pele para medir níveis de estresse, indica que seu corpo não está sentindo dor. Eu acho que eu tenho uma ideia do que está acontecendo aqui. O especialista em gerenciamento de dor acredita que sabe por que ela parece imune à dor. Como você está, Bella? Bem. Ótimo. Agora deixa eu examinar os seus olhos. As pupilas de Bella estão dilatadas. Para o especialista, isto significa uma coisa. As pupilas se dilatam para aguçar a visão. Os batimentos cardíacos aumentam, levando mais sangue para os músculos e preparando-os para a ação. Os vasos sanguíneos se contraem, reduzindo a possibilidade de perda de sangue. E, finalmente, o corpo secreta um obiácio natural, chamado endorfina, que age como um anestésico contra a dor. É ela que pode propiciar a sensação de euforia. A liberação de endorfina é uma coisa extremamente interessante. Quando um organismo sente dor, ela é liberada em grande quantidade e, depois, ela é estabilizada. Nesse sentido, eu acho que, quando ela é suspensa e se balança, ela chega num ponto onde a endorfina começa a se acumular. E isso é muito interessante, quando observamos o tempo, porque a endorfina atinge o pico em cerca de 10 minutos. E foi por aí que a Bella começou a falar, ah, isso é muito bom. A equipe verifica seu nível de dor. Bella, agora alcançamos o zero? Zero. Zero. Mas acho que a sensação que você tem aí é de prazer. É. Não é assim? Este rio está cheio de surpresas. Gostou, né? Eu também gostei. Então, quando você chegar para o teu cliente começar a ter atal, você vai falar que a endorfina vai começar a agir dentro de um prazo de uns 10 minutos para ele começar a sentir prazer pelo trabalho. Né, Edu? Ah, com certeza. Então, daqui a pouco, na próxima, quando voltar, a gente vai filmar mais. Isso aí.